Música Boa noite, o Fatomaringá.com ao vivo na cidade de Maringá para mostrar para você a Maringá Encantada 2022 Olha só que linda, sabe onde nós estamos aqui nesse exato momento? Praça dos Expedicionários Gente, está tão bonito aqui, todas as árvores circuladas com luzes Olha só que coisa linda É a Maringá Encantada 2022 que já deu a sua largada na última quinta-feira 18 de novembro e prossegue até o dia 8 de janeiro de 2023 Música Continuamos aqui na Avenida Rio Branco, olha que linda gente A noite está super agradável Se você quiser sair com a família para fazer uma caminhada Na Praça Renato Celidoni ou Praça da Prefeitura de Maringá Tem várias atividades artísticas, apresentações de música, corais, dança, teatro Sempre duas apresentações por noite Uma às sete e outra às 21 horas Música O fatomaringá.com na Avenida Tiradentes Agora nós chegamos na 15 de novembro Olha só que maravilha hein Como está linda a cidade, meu Deus Muito lindo né Esse espírito natalino, essas luzes que nos remete a paz A harmonia, né A uma vida boa E o ano novo que vai chegar também 2023 Novos capítulos para começar e outros se encerrando Música 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.